Você já deve ter ouvido falar que somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E é então com base nisso que a gente criou o Café da Manhã do Clube W2W. O Café da Manhã é a porta de entrada das mulheres para o clube geralmente, é o nosso primeiro contato. Nesses cafés a gente recebe entre 50, 120 e 130 mulheres. A gente tem conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional cada mês focado em uma área diferente da vida e além disso muito network, muita conexão. Através dos cafés muitos negócios já foram gerados e muitos outros foram levantados. Então é difícil um pouco eu explicar como é que funciona o café ou para que ele serve. Porque vai depender muito do momento em que você está vivendo e do que é que você está indo buscar nesse café. Independentemente se você for sozinha ou for com amigas, tenha certeza que você vai estar entrando em contato com várias outras mulheres que têm uma missão parecida com a sua. Porque quando a gente conhece uma outra mulher num desses nossos encontros mensais, nunca é por acaso. A gente já viu grandes conexões, grandes amizades e grandes negócios surgirem através desses cafés. Espero muito te encontrar no próximo. Um beijo!